Tenho aqui alguns exercícios ilustrativos sobre a medição de arcos e, como sempre, desafio-vos a pararem o vídeo após cada exercício e a tentarem resolver antes de eu o fazer. Qual é a amplitude do arco AC, em graus, no círculo de centro P? Então, este é o ponto A e este é o ponto C. E quando se fala do arco AC, uma vez que só temos duas letras aqui, podemos assumir que se trata do arco menor. E qual é que é o arco menor? Há duas maneiras de ligar os pontos A e C. Podemos ir aqui pela esquerda ou podemos ir pela direita. Uma vez que o ponto C não fica exatamente abaixo de A, fica um pouco mais à direita, o arco mais curto, o menos comprido, o arco menor é este que estou a pintar no lado direito. Qual será a amplitude deste arco? Bom, a amplitude deste arco, em graus, é igual à amplitude do ângulo ao centro que intercepta o arco. Este ângulo ao centro. E deixem-me usar outra cor. Vou usar este azul. O ângulo ao centro é o ângulo CPA. E a amplitude deste ângulo ao centro é 70 graus mais 104 graus. É isto tudo aqui. Portanto, é 174 graus. 174 graus. É esta a amplitude do arco AC em graus. Vamos fazer mais uns exercícios destes. O próximo exercício diz-nos o seguinte. Na imagem abaixo, os segmentos de reta AD, este é o ponto A e este é o ponto D. Portanto, o segmento de reta é este aqui. Este é o segmento de reta AD. E CE são diâmetros do círculo de centro P. Então, o segmento de reta AD e o segmento de reta CE são diâmetros do círculo de centro P. Deixem-me destacar o segmento de reta CE. Vai ligar os pontos CE. São diâmetros. Estes segmentos de reta são diâmetros. Muito bem. São ambos diâmetros do círculo, do círculo de centro P. Qual é a amplitude em graus do arco BA? O arco BA, B, A. Recordo que há dois arcos possíveis que ligam os pontos A e B. O arco menor, e como só tem duas letras, vamos assumir que é esse. O arco menor é este aqui. Se fosse o arco maior, seria designado, por exemplo, por AEB ou ADB ou ainda arco ACB. Para sabermos que teríamos de dar esta volta maior. Mas este arco é designado por BA. Portanto, para descobrirmos a amplitude do arco, só temos de descobrir a amplitude... Este é o ângulo ao centro que intercepta o arco. Ou podemos mesmo dizer que, de certa forma, define o arco. Corresponde ao arco BA. Como é que podemos calcular este ângulo? Este exercício é um bocadinho mais difícil. O segredo aqui está em percebermos que este ângulo de 93 graus é verticalmente oposto a este ângulo aqui. E já aprendemos em geometria, que ainda estamos a estudar com estes exercícios em específico, que os ângulos verticalmente opostos têm a mesma amplitude. Então, se este mede 93 graus, este ângulo, assinalado a azul, também medirá. Também medirá 93 graus. Deixem-me escrever isso. Estes 93 graus são compostos pelo ângulo assinalado a vermelho, que é o que nos interessa, e pelos 38 graus. Então, este ângulo vermelho, que é a amplitude do ângulo ao centro que nos interessa, porque é também a amplitude do arco BA, é igual a 93 menos... 93 menos 38 graus. E quanto é que isso dá? Vejamos. 38 para 40 são 2, e 40 para 93 são 53. Portanto, 53 mais 2 dá 55. 55 graus. Este ângulo aqui mede 55 graus. Se adicionarmos este ângulo aos 38 graus, obtemos os 93 graus. Este ângulo, por ser verticalmente oposto a este, tem a mesma amplitude do ângulo DPE. Muito bem. Vamos resolver mais um exercício destes. Na imagem abaixo, o segmento de reta AB é o diâmetro do círculo de centro P. Muito bem. AB é o diâmetro. Vamos destacá-lo, então. AB é o diâmetro. Atravessa o círculo, passando pelo centro. Qual é a amplitude em graus do arco ABC? Portanto, ABC. Fazem-nos dar a volta maior. Portanto, referem-se ao arco maior. Deixem-me destacá-lo. Arco A. Qual é a amplitude do arco? ABC. Damos a volta maior. É o arco maior. Quanto é que medirá? Bom, medirá em graus o mesmo que o ângulo, que o ângulo ao centro que o intercepta. Medirá o mesmo que este ângulo ao centro. E quanto é que mede este ângulo ao centro? Como sabemos que isto é um diâmetro, uma vez que AB é um diâmetro, sabemos que esta parte mede 180 graus, porque damos meia volta ao círculo. Então, 180 graus. Então, para considerarmos este ângulo inteiro, o ângulo que intercepta o arco maior ABC, temos de adicionar 180 graus a 69 graus. Será, portanto, 180 graus mais 69 graus. E isto é igual a 180 mais 60 é 240, mais 9, 249 graus. É esta a amplitude do arco maior ABC.